Olá, no Brasil a cada 5 minutos uma mulher é espancada. 70% dos casos tem o companheiro da vítima ou alguém da família identificado como agressor. A Previdência já começou a cobrar na Justiça o ressarcimento dos gastos com o pagamento de benefícios decorrentes de agressões contra mulheres. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Alessandro Estefanuto, procurador-geral do INSS. Tudo bem, doutor Alessandro? Tudo bem, Carla. Muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigado pelo convite. Para nós é um privilégio poder falar de um assunto tão importante para a sociedade, especificamente da cartilha editada. Bom, então para a gente começar, que benefícios são esses que são pagos às mulheres vítimas de agressões? O que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte? São exatamente esses benefícios. As mulheres seguradas recebem aposentadoria por invalidez. No caso, por exemplo, a dona Maria da Penha recebe uma aposentadoria por invalidez em razão da violência que sofreu do companheiro. Você também tem um caso gravíssimo, que são as pensões por morte, onde os órfãos, além da perda da mãe, ficam abandonados, mas tem a pensão para que possa sustentá-los. Em todos esses casos, o INSS tem interesse em buscar o ressarcimento pelo caráter pedagógico, não arrecadatório. Bom, e o que o INSS espera com mais essa punição? O INSS entende que a missão dele não é apenas e tão somente reconhecer direitos e conceder benefícios. O INSS tem que participar de todas as políticas públicas. Assim foi com a ação regressiva em acidente de trabalho, assim foi com a ação regressiva relativa ao acidente de trânsito, que também são 40 mil mortes a anos, e agora mais essa ação relativa à repressão contra a violência doméstica. O INSS vai até os interessados ou são essas pessoas que têm que correr atrás de vocês? O INSS, para que a gente possa ter um projeto de tamanha envergadura, nós temos que ter parceiros que tenham esses dados de forma centralizada. E para nós esses dados estão concentrados nos Ministérios Públicos Estaduais, em razão das denúncias criminais, e também nas delegacias de polícias de proteção à mulher, entre outros órgãos. Nós estamos firmando parcerias com todos esses órgãos, para que a gente possa ter um grande banco de dados, para cruzamento com o nosso sistema de benefício, e aí abrir a investigação, para que possa ser feita, então, eventualmente uma ação regressiva. O que levou à inclusão do tema violência contra a mulher na pasta, no Ministério da Previdência? Sem dúvida nenhuma, os números. O INSS, ele convive diariamente, ou melhor dizendo até semanalmente, com 1 milhão e 200 mil brasileiros, que vão até nossas agências para serem atendidos. Nosso número 135 atende 7 milhões de ligações por mês. E nós atendemos todas as camadas da população. E lá nós convivemos com os diversos problemas da sociedade. A violência doméstica, o acidente de trânsito que mata tantas pessoas, que deixam tantas viúvas. E aí percebemos que a gente tinha algo a fazer a mais. E aí, diante disso, começamos os estudos, procuramos parceiros que entendem do assunto, e acabamos, então, tendo algum êxito nessas ações. E sai caro para o INSS esses gastos, como pensão por morte, auxílio-doença, em decorrência de agressão contra a mulher? São muitos casos? Sai caro para o INSS? Nós não temos ainda a dimensão do tamanho, até por conta da subnotificação. As mulheres, elas têm vergonha de dizerem que foram agredidas, elas se sentem culpadas. É uma relação muito complexa. Por isso que fomos buscar ajuda no Instituto Maria da Penha, para entender. Então, nós não temos os números totais. Mas, para você ter uma ideia, nesses apenas dois casos que nós ingressamos com ação no Distrito Federal, o custo estimado, sem que se coloque juros e correção, são 200 mil reais. E, para nós, do INSS, nós temos noção que essas ações vão ter um caráter muito mais pedagógico e didático para toda a sociedade. Aquele homem ainda que não entendeu que não se deve bater em mulher, que isso é uma coisa inaceitável na sociedade, vai ter mais ainda o INSS no seu encalço. Ou seja, se não entendeu pela educação, como tem que ser, não entendeu pelas campanhas, vai entender no bolso. E até porque são cidadãos brasileiros, é nós que pagamos, que contribuímos com a Previdência, a gente quer acabar acando com isso, né? Exatamente. Todo brasileiro, nós temos contribuintes do INSS e beneficiários, 70 milhões de brasileiros. Se você fizer uma comparação, tendo um filho, ou tendo uma esposa, ou um marido, nós vamos a 140 milhões de brasileiros que têm ligação jurídica com o INSS. Ou seja, num espectro de 200 milhões de brasileiros, 140 milhões têm ligação com a gente. E todos contribuem. E não é justo que todos contribuam para alguém fazer alguma atitude dessa irresponsável, que é bater na mulher. Não tem como ele alegar que foi sem querer. Por essa razão que então nós vamos tentar resgatar esses valores. E o INSS vai esperar a condenação para poder entrar com esse processo na justiça ou não? Não, de forma alguma. Nós sempre tentamos recolher o melhor tipo de prova para que a ação tenha sucesso. E o melhor tipo de prova, via de regra, sim, é uma condenação criminal ou coisa com gênero. Mas, muitas vezes, só os elementos do inquérito, o depoimento do próprio autor, já nos dá elementos suficientes para ingressar com a ação. Então, não necessariamente tem que haver uma condenação criminal. Bom, nós já temos três casos práticos, não é isso? São três ações já ajuizadas. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, explicasse, detalhasse para a gente cada caso, para a gente entender melhor. Nós temos dois casos em Brasília. Um dos casos onde houve, infelizmente, a morte da mulher, né? Ficou na herdeiros. E essa morte foi resultado de um ciúme. Ou seja, o marido ficou com o ciúme da mulher e decidiu enforcá-la. E isso deixou um órfão que o NSS tem pago pensão a ele. No outro caso, ele é réu confesso, inclusive. No outro caso que nós adentramos, a mulher foi vítima de tentativa de homicídio. O réu de afeto é condenado. Ele esfaqueou, fez vários tipos de agressões, jogou água quente, se não me falha a memória. Mas, felizmente, ela sobreviveu, não atingiu nenhuma parte vital do corpo. E o caso que nós ingressamos no Rio Grande do Sul chama a atenção porque foi um caso absolutamente despropositado. Um casal que já estava separado, a mulher estava andando na rua, quando foi surpreendida pelo ex-marido, que a matou, desferindo facadas e acabou levando a óbito ela. Ele já foi preso, ele está cumprindo pena de prisão e nós vamos sim tentar recuperar. Até porque nós fazemos esse levantamento, ele tem plenas condições de ressarcir a toda a sociedade, porque é a sociedade que paga o benefício aos filhos da vítima. Essa senhora também tinha duas crianças. Bom, quanto tempo que deve durar para a gente ter um resultado concreto disso aí? Depende muito da justiça, mas nós temos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, uma grata surpresa, onde o juiz quer marcar uma audiência de conciliação para permitir ao réu que ele tenha o arrependimento, pague por aquilo que fez e que possa ressarcir imediatamente os cofres. Então, eu achei uma coisa muito interessante e inteligente por parte do magistrado, que vai chamar para uma tentativa de conciliação. Então, nós podemos ter rapidamente que esse réu possa, assim, de forma parcelada, como seja possível, tem que respeitar a capacidade econômica das pessoas, ressarcir e mais do que isso, dar exemplo a todos, que não vale a pena bater mulher, de forma alguma. No caso do marido da Maria da Penha também, ele pode, vocês também podem aplicar esse mesmo procedimento no caso dele? O caso da dona Maria da Penha está sendo estudado em razão de algumas questões técnicas, não é? Nós entendemos que ele é viável e ele pode, sim, em tese, ser responsabilizado. A dona Maria da Penha, e falo em razão de que ela já me autorizou, ela recebe desde 83, quando ela foi vítima da tentativa de homicídio, até hoje, então, você pega, são 30 anos, quase 30 anos, que ela recebe um benefício em razão de uma atitude irresponsável do ex-companheiro. Mas isso não é justo, eu repito que a sociedade arque com isso. Bom, doutor Alessandro, vocês elaboraram uma cartilha, né, com informações a respeito da lei, desse procedimento todo. Vamos mostrar a cartilha, então? Aqui é a nossa cartilha, né? Essa cartilha foi produzida ao longo do ano e ela acabou agregando aqui tudo que era importante, desde informações do Instituto Maria da Penha, desmistificando algumas coisas, como sobre nossos benefícios. Aqui, por exemplo, você encontra informações que desmistificam algumas frases populares, do tipo que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não é? Isso fica bem claro, o Instituto mostra para a gente que, por vezes, o Estado, sim, tem que intervir, porque a mulher fica numa posição muito, mas muito desnivelada em relação ao poder masculino naquele momento. Então, diante dessas explicações, nós ficamos, então, ganhamos mais coragem. A dona Maria da Penha nos inspirou a que a gente pudesse adiante. Inclusive, hoje, até ela não precisa nem retirar a queixa, que o processo continua, né? Isso. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós também entendemos que, naquele momento, era possível ali fazermos, então, esse projeto. Até então, nós tínhamos algumas dúvidas, porque nós não queríamos interferir numa relação domiciliar, que muitas vezes tem as suas questões, suas particularidades, e atrapalhar a relação, ou seja, tornar mais grave um problema. Mas a dona Maria da Penha, o seu Instituto e outros parceiros, a própria Secretaria de Política das Mulheres, nos esclareceu que não, que era importante que a gente se intervisse e que isso ia ser positivo. A decisão do Supremo, como qualquer decisão de corte, né? Ela empurra os ares e a gente tem que respirar esses ares, recebê-los e ir adiante. Essa cartilha, ela é destinada às mulheres em geral ou apenas à que sofre agressão? Não, em geral. Essa cartilha vai ser distribuída, ela está em gráfica agora, né? Nós fizemos uma tiragem reduzida, né? Ela já acabou, mas ela vai ser distribuída nas nossas aproximadamente 1.400 agências que nós temos pelo Brasil todo, porque a informação é o segredo. A cartilha, ela toca no assunto diretamente e, ao final, traz uma coisa muito importante, que é o ligue para o 180, que é um telefone da Secretaria de Política das Mulheres, que é para denúncia, para acompanhamento. E nós temos um público, como eu disse, de 1 milhão e 200 mil brasileiros por semana. Nós chegando a esses brasileiros, inclusive aos homens, né? Porque uma política dessa passa especialmente pelos homens, né? Os homens têm que ser conscientizados do que tem que ser feito. A dona Maria da Pia repetiu várias vezes isso. A política começa com os homens. Os homens têm que ser educados. E a cartilha é por isso que o NECESSE não fez só uma ação regressiva. Ele partiu para uma medida educativa também. Vocês têm ideia de quantas ações regressivas vocês vão entrar na justiça? Eu não tenho ideia, eu tenho expectativa, né? Porque, como eu disse, os casos são sub-identificados. Mas, diante do que vem sendo trazido para a Procuradoria Federal Especializada do NECESSE, é muita coisa. É muita coisa, porque não existe só agressão física, inclusive. Algumas mulheres se afastam do trabalho por conta da pressão psicológica, que muitas vezes é exercida pelo parceiro. E ela, às vezes, é muito mais dura e mais complexa do que a agressão física. É uma relação muito complexa. Nós que, hoje, estamos adentrando essa questão, fomos surpreendidos pela complexidade. Bom, para a gente entender como é que funciona. É para a mulher ter acesso a esses benefícios, né? Por exemplo, a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez. Ela tem que dar entrada no INSS? Ela tem que fazer uma perícia? Tem que ter um processo na justiça em andamento? Como é que é? Não, é como se fosse um benefício normal. A gente não faz distinção até para que não se discrimine. Na verdade, a mulher segurada, e hoje você tem um aumento muito grande de segurados no INSS, as empregadas domésticas, as donas de casa, entre outros segurados, né? As seguradas têm aumentado bastante, o número de seguradas mulher. Uma vez, sim, incapacitada para o trabalho. Ela sofreu a violência e a violência incapacita para o trabalho. Ela vai passar por uma perícia nas nossas agências. E o benefício vai ser deferido, ela vai ficar afastada pelo tempo de recuperação. Um caso mais grave, infelizmente, da pensão para o morte, aquele que é responsável pelos órfãos, né? Via de regra não é o marido, não teria cabimento. Os avós, normalmente, vão procurar a agência da ONSS, ela era segurada e eles vão receber a pensão até a idade da maioridade. Esse processo é demorado, segue o rito normal das outras ações ou tem prioridade porque é violência contra a mulher? Na verdade, ele segue o rito normal porque dentro das nossas atividades nós recebemos pessoas com mais de 60 anos. Nosso público todo é prioritário, mas não é demorado. Hoje, o atendimento das nossas agências cada vez mais vem baixando o tempo de atendimento. Pode agendar, inclusive, né? E pode agendar pelo 135, vai ser recebido, vai ser bem recebido. E, entre outras coisas, nossos servidores e nossos médicos peritos, está sendo contratado junto ao Instituto Maria da Penha, a capacitação deles para que possam, sim, perceber, ao receber uma mulher, ao receber os órfãos, perceber o tipo de casa e dar um atendimento diferenciado. Ok, doutor Alessandro Stefanotto, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado, Carla, é um privilégio. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.